Amigos internautas e amigo dos grupos de fãs dos Beatles e também de John Lennon Estamos produzindo um vídeo, esperamos contar com o apoio de vocês Se inscrevam no canal para que a gente consiga ter uma projeção melhor E faremos futuros vídeos sobre os Beatles e também sobre John Lennon A gente vai estar fabricando esses vídeos e contando com o apoio de vocês Precisamos que vocês se inscrevam para nos dar essa forcinha Ainda não chegamos a mil inscritos, então precisamos do apoio de vocês Hoje estamos com a tradução da música Imagine Lógico que ela foi feita com a versão brasileira E aí a gente vai fazer o ensaio cover para a gente sentir um pouco a música Esqueça seus problemas É só você tentar Por um momento apenas Procure imaginar E acreditar no sonho De um mundo bem melhor Esqueça a guerra e a fome E toda confusão Causada pelo homem E sua ambição Esqueça a imagem Todo mundo Eu não sei, pode ser que eu seja Um sonhador Mas se você quer saber O caminho é o amor Esqueça o que foi dito E o que você já viu O que foi prometido E que ninguém cumpriu E que ninguém cumpriu Esqueça e imagine O que você quiser O que você quiser Não sei Você pode ser Seja um sonhador Mas se você quer saber O caminho O caminho é o amor A música imagem Foi lançada no álbum Do mesmo nome Em 1971 Em entrevista Ao podcast Inteligência L Limitado Compostor Paulo Ricardo Do RPM Contou a história De como se tornou O primeiro cantor A regravar A célebre música Do ex-beat No ano 2000 Estava fazendo O novo alvo E surgiu A história de Imagine Consegui a autorização Do Yoko No ano Para gravar música Isso foi uma coisa única Ela nunca autorizou Nenhum artista A gravar essa música A Globo pediu a autorização Porque eles queriam Colocar Imagine Na abertura Da novela Estrela Guia Queria lançar Sandy Como protagonista O diretor musical Da Globo Que era Mariusinho Rocha Me ligou e falou Paulo Não tenho autorização Da Yoko Nós pedimos autorização Mas ela pediu Para ouvir a versão Ele me perguntou Se eu topava fazer No risco Poderia não acontecer nada Eu falei Claro Sou o bitmaníaco Explicou Essa é a reportagem Você poderá encontrar Né Witch Press Matéria News Né Paulo Ricardo HTML Você poderá encontrar Essa matéria lá Esqueça seus problemas É só você Tentar Por um momento apenas Procure imaginar Acreditar num sonho De um mundo bem melhor Esqueça a guerra e a fome E toda confusão Causada pelo homem E sua ambição Esqueça e imagine Todo mundo em paz Eu não sei Pode ser que eu seja um sonhador Mas se você quer saber O caminho é o amor Esqueça o que foi dito Esqueça o que foi dito E que você já viu O que foi prometido E que ninguém cumpriu Esqueça e imagine O que você quiser Eu não sei Pode ser que eu seja um sonhador Mas se você quer saber O caminho é o amor Bem estamos ensaiando Nosso próximo vídeo Vamos caprichar mais Espero que vocês Pelo menos se inscrevam No canal Para que a gente possa Continuar o nosso trabalho Melhorando Estamos preparando Para um couve Estamos preparando Instrumento para um couve Então Com a ajuda de vocês Da inscrição Teremos um amparo Do Youtube Até o nosso próximo vídeo Obrigado por se inscrever